Direto da redação Jovem Pan, Pan News. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná lançou um portal, o portal Gralha Confere, para combater fake news durante as eleições municipais. Eu vou soletrar aqui o site para você ouvinte. É o gralhaconfere.tre-pr.jus.br Esse site aí, segundo o pessoal lá, vai combater a desinformação nos tempos de eleição. Eu só vou perguntar aqui para o Ângelo, a gente sempre tem falado de fake news aqui, e esse site seria para combater fake news com relação a postagens que estão relacionadas diretamente a candidatos à eleição. Você acha que isso resolve alguma coisa em tempos de modernidade fake news? Resolve, sim. Pelo menos ajuda a aclarear a mente das pessoas. Um exemplo ocorrido essa semana, parece que foi anteontem, à tarde, uma assessora do deputado federal Felipe Barros, lá de Londrina, um dos sete que votaram contra o novo Fundeb, ela foi ouvida na delegacia de polícia, pelo menos estava marcada a audiência, por conta de usar, ela que recebe dinheiro público, ela é secretária parlamentar do gabinete do deputado. por divulgar informações falsas sobre saúde. E foi a própria Secretaria de Estado da Saúde que representou contra ela. Queira ou não, é uma assessora de parlamentar, e o próprio parlamentar compartilhava algumas das fake news. Então a gente tem que entender que, em determinado... Mentir por natureza já é muito chato, mas ainda sobre saúde pública, que é um troço tão delicado, né? Então eu acho interessante a iniciativa. PAN, 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 PAN NEWS Jovem Pan